Errando a boiada Ele já tá querendo colocar os bois Sendo que nós nunca puxamos um boi na vida Tem que se dar para passar para o menor É, como é que faz a portinha? Vai, segura, não pode passar o dedão É, desse jeito, o Clevinho sabe? Vai dando dica aí, homem Mas não sabe nada não Ô patrão, tá bom aqui, patrão? Isso, cara E aí, vaquerama Mais um vídeo para vocês Eita, nossa, tá doido O bicho é diferente Ah, bichão Tá doido Aí, mano, aí, Luna Eu, vaquero Lucas Ô, Clebinho É, mozão Ô, e ele tá patrão hoje Olha esse relógio, ó, menino Tá doido Ih, não é moia hoje Uai, a bruxa é mesmo Tinha vindo esse estrelhão? Se beber não foi Se beber não foi Moço Olha lá na mão dela, ó Tá doido Não, aqui tem uns 10 mil contos, só de celular Tá doido, pesou também E marra essa sacola Não vai adiantar nada Ô, benzadeus Ê, vaquerama Tamo no caminho aqui, ó A turmada toda aí Junto com a gente Pegando chuva Aí, vai Ó, capim já indo, ó Bora, bora Só que moia o fedegoso aí tá ruim, né, vai? Obrigado, senhor Vai, a tarde, fez tudo Mas, por que é que você não foi pra... Não vai pra loja, não Tapa a linha pra cá Ô, Breno, como é que você faz isso? Vai, eu fiz no banho Aí, quando minha mãe chegou Chegamos Ó, o bichão é bonito Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, tô, tô Não achava que ele carro não ia presar não, né, homem Todo mundo lá A cabeça de carneirado dá trabalho de bom Colocar de esteira, Clavinha Dei da esteira, Clavinha Moia o fedegoso com o cofre Eita Assim Olha lá, posso saber que o danado tá molhado Moço, também é pra frente, nunca mais Opa Nunca mais ele vai querer trazer nós aqui Como é que o nome do bichão? Ringo Ringo? Ringo Ringo Na boiada Vai roubar um oi, Clavinha Não, 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 não Eu sou esteira Eu esteira, vai Primeira vez na pista de raquejada Vai Tá aqui, primeira vez de muitas Qual é a moção, Breno? Primeira vez Primeiro de muitas, né, toca aqui Mais dois Tem que passar o cabelo todinho aqui dentro? É Ou você tem que dar trabalho? Tinha que ter uma raredinha pra passar Aí, 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 fecha Olha, o que? Arroba na cela lá, Lu Não, 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 não Arroba na cela Precisa não? Precisa não? Não O Diego, não precisa arrumar nesse vídeo Não derruba ele Quebra aí, Breno? Quebra aí, Breno? Aqui, olha Rata pro outro lado Corre, corre Aqui, assim, eu tenho que errar Aí, quando eu entro, entra tudo não, hein Basta, basta Esse aqui vai colocar? Põe, né, Fusco? Como é que coloquei? Esses outros aqui embaixo, velho Ah, você não dá conta não Isso dá coisa? Porque você vai ficar mexendo Esse aqui, já deu trabalho Tem uma água boa que não fazia A água nem embarrava Não Não É água boa de barranca É água boa e abaixa tudo também Boa de barranca, aí ele gosta Olha só que vai querer Vai, Clevin Eita, Clevin Tem que ensinar da honra aqui, uai É mesmo, é mesmo Olha, homem, gente Olha, homem Ele já tá querendo colocar os bois Sendo que nós nunca puxamos um boi na vida Só puxar o cacete Tem que ensinar o nosso parceiro pro menor É, como é que faz a portinha? É o passo a passo Você vai correr? Vou Então, você vai correr? Não, ensina Ih, tu vai Tem que explicar logo pra sair no vidro lá Não é só passar a volta, não? Não sei, não Pega o rabo do boi Ai, meu Deus Ensina aqui, ó 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 Não, não pode passar o dedão É, desse jeito Então, Clevin, sabe? Não, não passa o dedo aqui Ai Pode passar bem, ó Aqui, ó Aqui, ó A luva tá aqui, ó Vai, vai Passa aqui no dedão No dedão aqui, a luva Aqui, ó O bicho tá tremendo Bora, bora, bora A bichinha vira não, menino Agora convido pra entrar na pista Lucas ladeado com seu parceiro É o meu júnior Vamos descendo, vamos descendo Abriu Aí procura as linhas meridionais E eu não sei Aí, Lucas passa uma volta Virou Puxa Valeu, boy Aô, cavalinho diferente, peri Já com o tempo de chuva, por favor, você me fale Nunca mais me ligar Olha, eu recortei na boa Isso é mais novo Não Não estou Os carros estão aí, eu não Olha, eu tô aqui Jú de ação, meu amor Jú de ação Coloca o boneco aqui Isso tá doido Isso, cara Sim Bora, vai Bora, garoto Bom Se inscreve, se não é grundo. Pois é. Aqui dá pra descer lá. Pode ir com o boné mesmo. O carro do meu vai sair. Baixa ele, desamarra aí. Poxa. Já pelou, já? Não, não, não. Ô patrão, tá bom aqui, patrão? Filé. Passa a areia. Tá machucado. Esse do curro aqui não tá bom não, viu? Não tá aprovado. Deixa a canção. Dá um mexidinho. Olha que você ficou quietinha comigo que vai fazer graça. Cuidado com os ovos aí, viu? Parece que sabe a hora que tá indo correr. Tá quebrando aí junto. Cuidado com os ovos aí, viu? Viu? Tô gostando. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. O meu coisou. Foi que eu passei a outra coisa e ponteou demais. Aí foi desse. Tá seguro, não tá? Tá ok. É vacarama. Agora vai ser a primeira vez de Breno passando a pista. Primeira vez o cavalinho também. Aquele cavalinho em Pampa. O Paint Horse. É a primeira vez dos dois. Na pista ali. Bora ver se vai dar alguma coisa. De Breno agora. Tá doido. Tá doido. Tá devagar. O esteireiro não viu nem o cabo do boi. Olha aí, ô mãe. O esteireiro. Tá doido. O que foi? Aí você não correla não, né? Eu tenho que ir na esteira primeiro, que eu não sei puxar. Mira a vinheta, ô meu Deus. Tá gravando aqui, amor? Calma, lourinho. Eita, porra. Calma, João. Calma, João. Não, pode ir. Vai, moço. Não, moço. Não. Eu tenho que pegar o jeito aqui primeiro, né? A hora que ele parará, você não vai com o carro para ele. Não, você vai com o carro para o carro. Se ele tirasse o cavalo, ele ia bater no centro. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Isso foi meu homem. Desculpa, eu não fingi aqui, hein? Não dá para pegar o baguinho. Ah, eu fiz dois ídolos, talvez. Vamos lá. Vamos lá, Clavin. Passa a volta, Clavin. Passa a volta, Clavin. Passa a volta, Clavin. Passa a volta, Clavin. Você nem pegou aqui, Clavin. Vai, vai, vai. Carração cortou direto. Vai correr. Você quer ir mesmo. Pode abrir lá. Vai, Clavin. Vira logo, Clavin. Vai, Clavin. Vai, Clavin. Vai, Clavin. Eu quero pegar esse marro aço, não tem firmeza ainda não, não precisa nem tentar, é, pois é, mas tem que ter preparado demais, nós que é a primeira vez, não, não sei, cai, solta, dá a capa louca, tem que passar, vai dando dica ai homem, mas não sabe nada não meu filho, o carro que vai aqui você não precisa ficar furando ele não, eu não vou furando ele, eu não fico batendo ele não, eu acabo despesando aqui, olha aqui, olha aqui, olha com o boi plantar a cabeça, eu não consigo ir, o que tem que fazer como assim tem que ir virar assim é mais dica que eu não sabia já tá perdendo o medo pode cair na pista se esses bois não vai descer tudo coisa aí quando eu ficar mais na frente eu peguei peraí vai pra dia abriu-se a estanga tá descendo o Breno e é o meu joelho oi 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 pegar nesse capô nem pasteira puja ele oi 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 o o Isso você não põe, né? Estranho só aí. Tá um bando de esfuminagem, tava se levando. É, vaquerama. Não é fei fei, viu? É, Lucas, mas é, mas os bichões já correm profissionalmente. Nois, primeira vez. Mas, pra primeira vez, vai comer um pouquinho, moço? O cara já comeu dez mangas? Ai, eu vá, não é fei fei hoje, né? Mas tá bom, né? Mas nós não tavam treinados, cavalo? Primeira vez, corre o cavalinho de Vá, primeira vez, entrou na pista de vaca e já dá pra esteirar, né, va? Eu fiz. Primeira vez e fez bonito, né? É, hoje a gente não fez muito bonito não, gente, mas tá valendo, né? Tudo é a primeira vez. A gente não é acostumado com esses cavalos, essas máquinas aí. É, mas tá valendo. E aí, Breno, o que você achou de bater esteira aí? Pela primeira vez? Não, não é do jeito que a gente pensa, não. Não, não é fácil, não, gente. Mas tá valendo, né? É, a gente não fez muito bonito, não. Mas tá valendo. Primeira vez minha, primeira vez de Breno, primeira vez do cavalo o Pente Rossi, do... Primeira vez do cavalo do Vá. Cavalo do Vá. Primeira vez aqui na pista de todo mundo, sabe? Mas tá valendo, né? Tudo tem que ter a primeira vez. Tem muita gente que é melhor, mas nós tá aqui é pra aprender. Nós não tá aqui pra ensinar nada, não. Que nós também tá querendo aprender. É, dá dica aí. Você que é vaqueiro aí de muito tempo, dá dica aí o que a gente errou. Quero agradecer aí o meu Júnior por estar disponibilizando a pista aí pra nós. Os bois, os protetor, até o cavalo arrumou pra nós. Já tomou mais Lucas, vaqueirão, botou boi no chão. A gente já tá escurecendo e nós tem que seguir o trecho de novo, né? Moiô? Mas foi uma viaginha boa. Eu sempre quis fazer um vídeo aí de vaquejada. Agora a gente já teve a oportunidade de fazer. E que Deus ajude que da agora pra frente a gente continua. Agora já tá escurecendo o vaqueirão. Já vamos finalizar por aqui. Aí eu quero agradecer aqui ao meu Júnior por estar disponibilizando aqui a pista, os bois e tudo. Mas se Deus quiser a gente volta. Valeu! Agora que você quiser. Ah, o bicho é diferente. Deu muitas capas loucas aí. Mas tem que se nadar direitinho ainda. Que nós não sabemos nem encostar no boi. Valeu! Tchau, vaqueirão! Falou! Tchau pra vocês, meninos!